Fala gente boa, tudo bem por aí? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre acadêmicos. Sim, você é acadêmico de alguma coisa? Você tá fazendo faculdade de alguma coisa? De direito, de nutrição, de economia? E aí, você acha que você não precisa de redes sociais para negócio? Pois eu vou te dizer nesse vídeo que você está redondamente enganado. E essa pergunta também veio da minha audiência. Bom estudante, preciso utilizar as redes sociais já de forma profissional? E eu vou contar a minha história. Aliás, eu vou contar o meu desejo. Tudo que eu gostaria na vida, se eu fosse acadêmica, era que existissem redes sociais. Sim, porque a mamãe aqui é velha. No tempo que eu estava na faculdade, ainda não existia Instagram, bebê. Sim, não existia Facebook, bebê. Facebook começou a existir só depois que eu já estava formada, já estava fazendo MBA, já estava em outra situação. Se hoje eu fosse uma acadêmica, mas é óbvio que eu ia utilizar as minhas redes sociais como um degrau para o meu desenvolvimento profissional. Eu ia começar mostrando meus trabalhos. Se eu estudasse medicina, eu ia mostrar o necrotério, eu ia mostrar o hospital, eu ia mostrar tudo que estivesse acontecendo na minha vida. Ia comemorar cada vantagem acadêmica como uma vantagem profissional. Ah, mas eu não posso dar dica porque eu sou acadêmica. Você pode mostrar sua vida, você pode falar do que você está aprendendo, você pode falar que você foi convidado para falar numa semana acadêmica. Você pode falar de qualquer coisa que construa o seu futuro profissional. Eu não perderia tempo. Inclusive, eu vejo muita gente perder tempo com relação ao trabalho de conclusão. As pessoas acham que o trabalho de conclusão de curso é um saco, é uma coisa que não deveria estar ali. O trabalho de conclusão é uma oportunidade. Ele pode ser o primeiro degrau da sua vida profissional. Esse trabalho acadêmico pode já te fazer sair da faculdade posicionado. Pode fazer você sair da faculdade direcionado com um artigo científico, com uma trajetória científica. E isso é fundamental. Isso é um passo à frente. Agora, você pode documentar toda a sua trajetória acadêmica através do seu Instagram, através do seu Facebook e, por que não, através do seu YouTube. Se você não está fazendo isso, eu vou te garantir que você está perdendo tempo. Você está babando o ovo enquanto o seu coleguinha já está lá na frente, trabalhando a autoridade dele e trabalhando o posicionamento dele no mercado de trabalho. Não perde tempo. Rede social é para acadêmico, sim. E se você é um acadêmico de qualquer coisa e caiu aqui nesse canal, para ver esse vídeo, te inscreve agora. Que eu tenho certeza que as minhas dicas vão ser muito úteis para o desenvolvimento da sua vida profissional no meio digital. Um beijo e até o próximo vídeo. Cada pergunta, né? Veja se não é óbvio. Óbvio? É óbvio? A gente tem que falar o óbvio e repetir três vezes ainda.